Olá gente, bem vindos a mais um ICMR e hoje, bom, vais de maneira diferente porque, bom, eu estou a tentar trazer conteúdo para vocês, hoje estou de velhos, como já percebemos, estou no meu local normal e durante as próximas duas semanas eu vou tentar trazer conteúdo aquilo que puder, não vai ser tão regular como era, mas bom, vocês compreendem? Bom, hoje eu vou tentar fazer muito simples, que é o caso destes Lollipop, sons de boca, na maioria vai ser sons de boca porque eu só trouxe este microfone assim e é o mais fixe para fazer estes sons, por isso espero que gostem também e espero que compreendam que eu também preciso de velhos também. Vamos a isso, vamos provar esta chupa. Yummy! Muito gostoso, parece um smile, mas não são cerejas. Eu posso entrar se soltando não, não sei porquê. Eu posso entrar em Basta para a dia, porque eu sou muito bom para alguém, né, eu posso entrar para algumas coisas sobre essa chupa. Não vai ter que falar, tchau, 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 tchau. Hum, não vai ter que ver a mystery, mas caso não é para fazer nossa dúvida. Mas tem que ver, beleza, oração, tchau, 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 tchau. Quando eu tô indo ao igual�, vou passar passar por dentro do outro lado, então eu vou gravar essa chupa tchau, tchau tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. 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 Eu pertenho gostato. Até o próximo vídeo. Bye bye. Tchau.